Eu não vivo mais sem Celine Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cadigrinha Eu não vivo mais sem Celine De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho E ainda me põe pra dormir Eu troquei o melado pela marijuana Fiz pra misturar uma japonesa com uma africana Não me diga o que é, mas eu tô vendo o quarto mudar de cor tipo uma iguana Operando em uma frequência baixa Com Eva californiana Três colheres de Celine me deixa bem Quando foi que eu me perdi na tua onda O tempo surfar na tua onda Você virou a minha onda Seu docinha calma, esquenta lá dentro e me põe na minha zona Eu não vivo mais sem Celine Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cadigrinha Eu não vivo mais sem Celine De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho E ainda me põe pra dormir Tom cola no estúdio e prepara as track, yeah Linha de produção de back, yeah Smoking all night long, I might just hit the bone Não me diga o que é, mas ela tá brincando com a minha mente tipo um fliperama Operando em uma frequência baixa Com Eva californiana O tempo que eu me perdi na tua onda O tempo surfar na tua onda Você virou a minha onda Seu docinha calma, esquenta lá dentro e me põe na minha zona Eu não vivo mais sem Celine Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cardigrinha Eu não vivo mais sem selim De branco com a pele rosa me deixa tranquilo E ainda me põe pra dormir Sem selim Sem ela perco sono mesmo fumando um cajirinho Eu não vivo mais sem selim De branco com a pele rosa me deixa tranquilo E ainda me põe pra dormir